Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês Porque é muito importante mesmo, ainda mais que estamos na reta final do Pokémon XY Tivemos, mano, quase 100 episódios, velho, caraca, meu Então, velho, vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, mano Se vocês quiserem um vídeo de meia hora de Pokémon XY, beleza? Mano, esse vídeo aqui vai ter 15 mil likes Até o próximo vídeo de XY eu faço um vídeo de meia hora, demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, Mewtwo, o dia da batalha tá quase chegando, eu tô meio que com medo disso Calma, 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 vamos fazer tudo pra ocorrer tudo bem Ainda mais agora com a Mewtwo indo pro lado dele, a gente tá muito ferrado Vai ser dois Mewtwo pra gente, ai meu Deus Não, 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 calma O quê, o quê? Calma não, ela tá indo pro lado do outro Mewtwo, sabe o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que lutar contra dois Mewtwo Não, ela já tá bem, ela já tá bem Ah, como assim ela tá bem já? Ela voltou a si, eu sinto lá que a Bonnie está lá conversando com ela Sério? Sim Ai, eu tenho que ir lá falar com ela, não, 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 não Elas precisam de um momento a sós, entendeu? Ela e ela Mas não tem risco nenhum dela ir pro lado dele então? Não, não, agora eu tenho certeza que ela tá com a gente agora Mas por que que ela ficou tão confusa? O Mewtwo entrou muito na cabeça dela, será? Foi que nem no começo, entendeu? Eu também era confuso sobre o que que eu faria se eu era do teu lado ou do lado do Mewtwo, entendeu? Ai, tá, mas ainda bem que ela ficou do nosso lado, imagina se fosse dois Mewtwo contra a gente Hum, é, pois é Tá, mas ó, o dia da batalha tá chegando, né? Uhum O que você acha da gente ir lá agora e começar a batalha já? Não, não, não Por que não? Você quer perder do Mewtwo e perder tudo e destruir a terra? Mas por que a gente tem que enfrentar logo o nosso medo, Mewtwo? Não, vai, os seus pokémons tão, sabe, não tão tão poderosos assim Quê? Os seus pokémons não tão tão poderosos, a gente tem que treinar mais Ai, tá, ó, você tá dando um nível máximo de poder O Deoxys também A Meganeon, eu não sei se eu vou utilizar ela, nem o Gengar Ai, eu não sei O Gengar, o Gengar, claro que a gente vai utilizar Ai, é verdade, né? O Gengar a gente tem que utilizar Tá, eu tenho que treinar então o Raikwaza e o Luger Faz muito tempo que eu não treino eles Uhum Ai, tá, deixa eu jogar aqui Ó o meu Luger, ai meu Deus do céu, ninguém pode tá vendo Se alguém da cidade ver, treinando os pokémons, a gente tá ferrado Tá, tudo bem Tem algum jeito de eu ajudar você a treinar? Ai, não sei, eu tenho só três Hurricanes, eu vou dar pro Luger Peraí, peraí, Hurricanes, ela serve, né? Pra aumentar o poder dos pokémons, né? É, sim, eu aumentei o seu poder com as Hurricanes, entendeu? Ah, entendi, então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar ver se existe alguma Hurricanes aqui perto E vou te jogar aqui, tudo bem? Com a minha telecinese Tá bom então, então vai lá, vou te soltar ali Tá bom então, ó Ó, peraí Hummm Ó, eu trouxe alguma coisa que parece, eu acho que é isso Quando eu vi de relance Meu Deus É isso? O que, cadê? Tá aí do lado, ó Cadê? Ah Olha aí É isso aí? Não, isso não é Hurricanes Ah, mas não é azulzinho assim? É, mas não é um Hurricanes isso Ah, então peraí, peraí Hummm Ai meu Deus, eu não mereço isso Eu acho que é, eu acho que é esse aí, ó Cadê? Não, isso não é uma Hurricanes também, meu Deus Então me mostra como é que é pra eu ver direito Mas eu já gastei todos no Lug agora Parece uma balinha É uma balinha? É, uma azul Ela tem uma fitinha? Ah, não é uma fitinha, é uma balinha Ai, ai, tem duas coisas que parece uma... Eu vou jogar, ó Tem duas coisas que parece uma bala, tá? Ai, tá bom, joga Ó Hummm Esse e esse também, ó Vê qual que é o dos dois Ó Deixa eu ver, cadê? Cadê? Ah, é esse daqui, Mewtwo É esse daqui Essa? É, essa, é Então, então, ó Eu vou conectar com todas as Hurricanes que tem perto aqui E vou jogar pra você, tá? Tá, então vai rápido Vai, 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 vai Ó, se prepara Se prepara que vai chover, hein Ai meu Deus do céu Eu tô até com medo disso Meu Deus Você pegou tudo isso em tão pouco tempo? Sim, tem Eu estou pegando de todos os ginais Todas as coisas que tem aqui perto Meu Deus Você quer mesmo que eu deixe os pokémons de nível alto, hein? Meu Deus do céu Sim Tá Tá, o Lug tá quase ficando no poder máximo Aí do lado tem um monte, hein? Meu Deus Eu falei só algumas Não precisa pegar todas as Hurricanes do mundo É porque eu tô muito preocupado com essa guerra Ai, tá A gente vai conseguir derrotar ele Mas pensa assim Se eu consigo fazer isso Que não impede do outro Mewtwo não ter feito também Ai, eu acho que Será que ele consegue fazer também? Roubar as Hurricanes e Por isso que ele ficou tão poderoso É verdade Pode ser isso também Tá O meu Lug tá no nível máximo Agora é a vez do Hayquaza Ai meu Deus Ei, mas tem um porém Sabe por que que o Mewtwo do mal Não tá conseguindo mais entrar na nossa mente? Por quê? Finalmente eu desenvolvi uma proteção Que o Mewtwo do mal não tá conseguindo mais acessar a nossa mente Nem da Mewtwo Porque eu coloquei uma proteção pra nós E ele não consegue mais invadir a nossa mente Ah Então quer dizer que por isso que Ela tá do nosso lado agora? Toda noite eu treino mentalmente, tá? Pra eu ficar mais forte Você não dorme não, Mewtwo? Eu durmo Mas no meu próprio sonho eu consigo treinar Tá E agora? Agora que a gente Todos os meus Pokémons estão no nível máximo Depois eu treino os meus Pokémons estão no meu computador lá O meu O meu Charizard e tal Que eu vou levar eles também Ai, o que que a gente pode fazer com relação a essa batalha? O que a gente pode fazer? Calma, pensa Ai, eu acho que eu vou lá pro lugar da batalha Não, 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 não O que que você quer fazer, Mewtwo? Vamos em casa, relaxa Agora que tu tem os seus Pokémons Você pode pensar estratégias, entendeu? Em casa? Uhum Vamos Ai, Mewtwo Eu ainda acho que a gente tem que ir pro lugar da batalha já Ai, não, não, não A gente tem que Decidir a estratégia pra gente ganhar Ai, mas se a gente estiver sozinho A gente não vai conseguir Pelo menos a Bonnie e minha mãe tem que ficar com a gente Uhum Mas pera, 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 pera O que foi? Ai, eu sinto Ahn O que foi? Você não vai acreditar O que foi? Você não vai acreditar É o Mewtwo, é o Mewtwo Cadê, 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 cadê? Não, não é o Mewtwo O que aconteceu? Você tem que voltar rapidamente pra sua casa, vai Ai, meu Deus do céu Quem que tá? Ai, será que eles tão machucando minha mãe, a Bonnie? O que que eles tão fazendo? Vai, volta pra casa Vai, rápido, rápido Ai, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Calma, calma, calma Você não vai acreditar o que tá acontecendo lá O que que tá acontecendo lá? Eu sinto muito laços de amizade na sua casa Meu Deus O que que é isso? São amigos São laços de amizade do seu pai Até a Equipe Rocket tá aqui? Sim Eles são do mal Não, mas eles Eles têm intenção boa Porque O que adianta ter a Equipe Rocket Se o Mewtwo vai acabar com tudo Meu Deus O Professor Carvalho A Misty O Brock A May A minha mãe também O Gary tá ali Meu Deus Todos eles vieram pra ajudar o meu pai Blastoise Meu Deus Eu não tô Até o Gary Que era o maior rival do meu pai Veio ajudar o meu pai Sim Então a gente não tá sozinho nessa luta Mewtwo Agora a gente pode Sabe o que a gente pode fazer? O que? A gente pode fazer um plano junto com todos eles Isso é verdade Tá, eu vou entrar em casa por aqui Pra eles não me verem Que eu tenho que pensar O que que eu vou falar pra eles Ai meu Deus do céu Até a minha mãe tá lá fora Será que ela foi reunida em todo mundo? Por isso que ela tava longe? Eu acho que sim Olha isso O Professor Carvalho Cara Todo mundo ali A May A Dawn Todo mundo Todos os amigos do meu pai ali Meu Deus Quer dizer que a gente vai ter gente Pra reunir Ai meu Deus do céu Pra batalhar com a gente Então quer dizer que o meu pai Todo mundo vai ajudar o meu pai Eu tô muito feliz com isso Eu tô muito empolgado Eu tô vindo lá falar com eles Eu entendo, eu entendo Mas calma, calma Calma Eles não sei se vocês estão confiando muito Ai Eles estão aqui já Eu tô muito feliz Ai, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu O que que tá quebrando aqui? Será? Eu tô sentindo alguma coisa Ai, o que que você tá sentindo? Ai meu Deus O que que é isso? Ai meu Deus Ai, ele tá quebrando a casa Ele tá quebrando a casa Meu Deus do céu Como que você pode tá entrando na nossa mente Se eu bloqueei você? Você pode até ter bloqueado Mas eu estou perto de vocês Ai meu Deus Então quer dizer que você reuniu a turminha do Bom Dia, né? Eles são... Eles que vão ajudar a derrotar você Eles vão a gente destruir pra sempre Não me provoque Garotinho Ah, vocês sabem que eles estão aqui? Porque eles são amigos do meu pai Eles nunca vão acertar o que você fez com o meu pai Não me provoque Você tá me irritando A gente vai derrotar você Todo mundo junto vai te derrotar Não me provoque Porque você é apenas um inseto, entendeu? E eu só usei você pra te controlar e fazer meus planos É, coisa que você não conseguiu me controlar Eu tô me começando a irritar com você também Porque você fala muitas coisas Muitas asneiras Que... Espera só o dia da batalha, afinal... Espera, eu vou te derrotar Se não Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou te derrotar Sai da minha casa Eu estou observando daqui de cima Você não consegue nem ver, tá? Não ligo pra você Eu fingi que você não existe Tá Agora eu vou conversar com todo mundo Pra fazer um plano Eu espero que dê certo isso Ai, ai Gente, vamos fazer um plano, pelo amor de Deus Eu sou um...